O presidente da Câmara Municipal de Montes Claros de Goiás, Jefferson Pereira, acompanhou o trabalho do secretário Divino Arle de Andrade no mutirão de limpeza no distrito de Lucilândia, na tarde desta quinta-feira, dia 18. Homens da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos realizaram poda de árvores, retiraram entulhos de lotes baldios e revitalizaram a praça, fixando com cimento os brinquedos do parquinho, em quase três dias de serviços no distrito. Esse mutirão da limpeza em Lucilândia é resultado de esforços que o vereador tem empenhado junto ao Executivo, através de requerimentos apresentados em sessão da Câmara. Então eu quero também agradecer aqui hoje a Ação Urbana, que está aqui fazendo as limpezas, organizando o parque aqui dos meninos, que estava bem, tudo quebrado os brinquedos, então graças a Deus hoje está colocando tudo novo, reformando alguns, então a gente fica muito satisfeito. Jefferson reconhece o trabalho que o secretário Divino Arle de Andrade tem desempenhado no município. Em nome da Secretaria da Ação Urbana, em nome do secretário Arle, agradecendo ele, agradeço todos os funcionários, né, ali daquela pasta tão importante para o nosso município de Montes Crades. Pessoas que estão ali, são pessoas que trabalham mesmo incansavelmente para deixar o Montes Crades e todos os distritos, né, bem organizados e limpos. A gente sabe da demanda do município e sabe a vontade que eles têm de fazer, então eles necessitam mesmo ali mais de mão de obra, é, para estar fazendo ali da melhor forma possível e está colocando as equipes, colocam a equipe nos distritos, toda a equipe na cidade para fazer ali a vontade e o anseio da população. Sei que não consegue agradar todo mundo, mas a gente sabe o quanto eles não estão parando para fazer o melhor para Montes Crades. O vereador falou também sobre a emenda impositiva, aprovada no ano passado, um instrumento no qual os vereadores destinam uma pequena parte da receita do município a áreas de interesse público, como explica o parlamentar. O que é a emenda impositiva? Cada vereador tem uma cota, né, de um valor que pode destinar, é, para onde ele bem quiser, para estar fazendo ali alguma obra, é, em bife e turia para a população. E graças a Deus a gente teve um consenso entre os novos vereadores, aonde os nove destinou 50% dessas emendas impositivas para o hospital municipal, para ali estar ajudando ali, para terminar aquela obra tão sonhada ali, de toda a população montes crarense. E enquanto a partida também eu peguei e destinei, né, 50% dessas emendas impositivas nossas, aqui para a unidade de saúde aqui do postinho do Distrito de Lucilândia. É um sonho, como pode ver, nós precisamos muito mesmo aqui da reforma desse posto, aonde na eleição trazada dos deputados nós ganhamos 50 mil reais o deputado Claudio Meirelles, né, 50 mil reais que ele destinou para comprar equipamentos aqui para o postinho, porque aqui dentro é bem quente, então nós necessitamos muito. E agora também nós estamos destinando 44 mil reais e 666 para estar ajudando a ampliação e a reforma aqui desse posto. E também quero agradecer aqui muito o deputado que nós ajudou aqui nessa eleição passada, do deputado Lucas Calil, que destinou 200 mil reais, né, que eu conversei com o prefeito, era para nós fazermos as calçadas aqui do distrito, e ele pediu para que colocasse essa emenda para custeio, né, custeio da saúde. E o dinheiro está na conta, está pago, assim o prefeito prometeu que assim que o dinheiro estivesse na conta ele ia começar o projeto aqui na Lucilândia. Então eu acredito que Lucilândia esse ano, de 2023, vai ser um distrito que vai ser bem olhado, né, tanto de todas as secretárias, o prefeito já falou que nós fizemos o compromisso, que ele vai fazer, começar a fazer ali as calçadas, né, iluminação do trevo da Lucilândia, ele começando o trevo e vindo até ali na casa do Divino, que é o do Tijabá, para ficar ali uma entrada bonita, uma entrada mais aconchegante, e dar mais saúde e vida aqui para esse pessoal aqui do distrito, que é um distrito hoje que graças a Deus é bem, bem organizado, bem calçado, e o prefeito também tem mais projeto para cá, falou que vai fazer, vai terminar os asfaltos, né, as ruas que falta para colocar, asfaltos ele vai para colocar, e vamos, se Deus quiser, vai ficar um trem diferente no nosso distrito de Lucilândia, e como ele sempre falava, que é um distrito referência, que hoje nós temos bem equipado. O vereador Jefferson representa dois deputados, a deputada federal Leda Borges, do PSDB, e o deputado estadual Lucas Calil, do MDB, parcerias que lhe dá melhores condições para atender as necessidades dos Montes Clarenses. Gilmar, e também quero agradecer a deputada Leda Borges, foi a deputada que nós apoiou, uma pessoa de fibra, que era estadual, e agora, graças a Deus, dia 2 ela toma posse lá, em Brasília, né, agora vai ser deputada federal, é uma mulher muito competente, e ela veio aqui, eu andei com ela aqui na Serra Negra, na Rainha da Paz, e ela viu as dificuldades que tem ali, aonde foram destinados os mataburros, que foram doados, infelizmente, foram muito mal feitos, e acabaram todos os mataburros, e ela fez um compromisso também de mandar uma emenda para nós estar arrancando esses mataburros e fazendo outros mataburros com qualidade ali para servir essa população que tanto almeja estrada boa ali, e eu sei que vai ser de grande valer, então quero agradecer a deputada por ela ter feito o compromisso e ter colocado a emenda. Se Deus abençoar esse ano, ela é paga, porque é uma emenda impositiva, e se Deus abençoar o ano que vem, até final do ano, o ano que vem, se Deus quiser, esses mataburros já vão estar sendo executados. Então quero agradecer, sou muito feliz, sou bem representado aqui, com dois deputados que é municipalista, pessoas que busca e quer levar mesmo ali melhorias para as suas regiões. Então agradeço mesmo aqui a deputada Leda Borges e o deputado Lucas Caleu. São pessoas de extrema importância, principalmente aqui para o nosso distrito, que eles viram a quantidade de votos que teve aqui, e agora, enquanto a partida, está mandando as emendas para nós deixar esse distrito bem arrumado. E se Deus quiser também, esse ano aqui no distrito vai ter iluminação tudo de LED, um compromisso que o prefeito fez, e também nós estamos correndo atrás dos recursos para estar ajudando ele para colocar a cidade, não só aqui como Montes Crás e os outros distritos, tudo em LED. Jefferson Pereira representa a ala de vereadores que mais tem apresentado cobranças ao Executivo. Como presidente da Câmara, ele declarou que fará uma gestão voltada para o desenvolvimento do município, dando total apoio ao prefeito em projetos enviados à Câmara, que for para o bem da população. A gente está lá para fazer o certo, né? Com a graça de Deus a gente foi eleito, muito bem votado, e para fazer o certo para a população. Todos os projetos que o prefeito mandar ali para aquela casa de lei que for, de benfeitoria e melhoria para a população, a gente vai estar fazendo da melhor forma possível, passando o quanto antes, para ele estar executando aí os projetos que ele tem, aí onde nós andamos passando, fazendo compromisso na campanha. Eu tenho certeza que muitas coisas vão vir para Montes Crás, muitas coisas já estão sendo feitas e vai acontecer muito mais. Então a gente só tem que agradecer e esperar que tudo dê certo nesse ano de 2023, e que nós encerre o mandato de 2024 com muitas obras aí para a população montesclarense, que são pessoas que merecem. A gente só tem que agradecer e esperar que todos vocês têm que agradecer. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto